A equipe visitou o Cais de Campinas. De lá, foram direto para o Centro Integrado de Inteligência, Comando e Controle, onde funciona a base do SAMU. O superintendente de acesso a serviços hospitalares e ambulatoriais da Secretaria de Saúde de Goiás, diz que a vistoria é para fazer um levantamento da real situação das ambulâncias da cidade. Dado a relevância das informações, observou que muitas das unidades que hoje estão credenciadas e deveriam estar prestando serviço à população, não estão. No final de semana, apenas uma viatura do serviço de suporte básico do SAMU estava funcionando na capital. Nós não sabemos o porquê a gestão passada ou as passadas não pediram a substituição dessas ambulâncias, que era previsto pelo Ministério da Saúde, com cinco anos de uso. Só que um representante do Ministério da Saúde, semana passada, disse que simplesmente a Prefeitura de Goiânia não fez o pedido da substituição desse material. Segundo Cleo Berbaré, o Ministério da Saúde repassa quase cinco milhões de reais por ano só para a manutenção das viaturas. A equipe também esteve aqui na UPA do Jardim Curitiba e, mais uma vez, não encontraram a ambulância do SAMU, que deveria estar aqui para atender a população. E essa mesma história se repete em quase todas as unidades de saúde da capital. Além da situação das ambulâncias, nos próximos dias, a equipe vai vistoriar também as UTIs da capital. Lá no Cadastro Nacional de Estabilidade de Saúde está um número de UTIs que deveriam estar disponibilizados à sociedade. Toda vida estes leitos já não estão mais. Que possam, novas unidades possam ser habilitadas e a população possa, de fato, ter a oferta desse serviço na plenitude. Obrigado. Obrigado.